Olá amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez aqui com vocês para o segundo módulo de atualidades aí do pessoal da PM da Bahia. Eu coloquei o primeiro só questões da banca do IBFC, né, para você ter uma ideia do que os caras já cobraram. Menos aquela última que eu resolvi sobre o episódio de Suzano, aquela foi desse ano, né. Beleza, agora essas aqui, todas eu fiz sobre assuntos desse ano aqui. Tudo bem? Então vamos lá, atualidades, vamos lá. Primeiro, Greta Thunberg é uma ativista ambiental de 16 anos que ficou mundialmente conhecida em 2019 por liderar uma greve das escolas pelo clima em seu país natal. Esse movimento, que se disseminou em escala global, levou milhões de pessoas às ruas no mês de setembro. E por seu ativismo, ela foi eleita a personalidade do ano de 2019 pela revista Time. Recentemente, por suas posições em relação às questões ambientais, ela foi alvo de críticas dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. A nacionalidade de Greta Thunberg é, vamos lá. O senhor da Greta Thunberg é aquela menininha, né, que apareceu em tudo quanto é cano do planeta, se tornou capa de revista, eleita pela Time a revista, a personalidade do ano, a mais jovem da história. 16 para 17 anos de idade, por aí. Bolsonaro chamou ela de pirralha. Trump falou que ela tinha que trabalhar para controlar o mau humor dela, certo? De assistir um filme com um amigo, uma coisa dessa. E a menina levou na boa para os caras batendo boca com uma menina de 16 anos. Entendeu? Mas porque ela milita de uma maneira muito intensa nessa questão das causas ambientais. É claro que também existem algumas controvérsias em relação a ela, a questão de ela ser ligada a algumas empresas do país dela, você entendeu tal. Mas ela ganhou a projeção no mundo inteiro. Nesse mundo da fama instantânea, né, certo? Ela ganhou a projeção. Agora, o que eu estou perguntando aqui, vocês já viram, certo? Uma descrição dela, o que aconteceu, qual é a causa em que ela atua, que é a questão ambiental. A questão é, qual é a nacionalidade dela, certo? Em que país que ela nasceu, o que que ela é? Ela é norueguesa, ela é dinamarquesa, ela é holandesa, ela é sueca, ou ela é finlandesa. O que que essa menininha está vendo? Que ela é europeia, óbvio, certo? Agora, o que que ela é? Qual é a nacionalidade dela? Se você não se lembra, meu querido, a nacionalidade dela é sueca. Ela é sueca, certo? Ela nasceu na Suécia, certo? Ela iniciou esse movimento de greve nas escolas pelo clima. E no meio de setembro, moçada, milhões de pessoas foram às ruas do mundo inteiro num movimento iniciado por ela. Fez discurso na ONU, fez discurso na COP25, agora em dezembro. Porra, pra tudo quanto é canto. Ganhou prêmio, tal e coisa. Entendeu? Se tornou uma celebridade. Tá nessa causa ambiental. Tudo bem? Ganhou muita projeção. Tá jóia? Beleza? Muito bem. Então, esse caso aqui é ela, é a personalidade do ano. Pelo menos pela revista Time. Uma das mais vistas esse ano. No mundo inteiro. Tá ok? Dois. A partir do mês de agosto, o litoral brasileiro foi atingido por óleo derramado no oceano Atlântico. A mancha de óleo atingiu inicialmente o Nordeste, mas cerca de 966 pontos do litoral brasileiro já foram atingidos, incluindo a região Sudeste. Até agora, não se determinou com precisão de onde veio o óleo, pois o relatório da Polícia Federal, que apontava o navio grego Bubulina como causador do desastre, foi rejeitado pelo Ibama, que indicou ser clorofila a mancha detectada em imagens de satélite. Inicialmente, o governo brasileiro disse que o vazamento poderia ser criminoso e acusou um país como responsável pelo desastre ambiental. Qual foi o país acusado como causador do vazamento de óleo? Pessoal, essa questão aqui é fácil se o cara perguntar isso aqui. Vamos deixar bem claro se você tá desatualizado nisso. Vamos lá. As manchas começaram a chegar, o óleo começou a chegar ao litoral do Nordeste em agosto. Pessoal, por favor, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que é aquele que é condenado lá em São Paulo, não é estelionato, alguma coisa que ele mudou o mapa da bacia do rio Tietê para favorecer uma construtora, uma incorporadora, uma empresa do ramo imobiliário. Ele levou 41 dias para acionar o Plano Nacional de Contingência. E isso porque o plano foi desmantelado, porque o governo extinguiu um monte de conselhos que existiam na área federal. O IBAMA passou seis meses sem a nomeação de um diretor responsável para essa área, para poder atuar. Enquanto não sabia o que estava acontecendo e não tinha... O que o governo fez? Vamos inventar um inimigo. Tem um responsável por isso. Eu não sei de onde veio a mancha, a Marinha do Brasil também não conseguiu determinar, ninguém conseguiu determinar, a Polícia Federal também não, o relatório que eles elaboraram do navio é fajuto, certo? O IBAMA já rejeitou, certo? As imagens que eles detectaram ali, aquilo é clorofila porque é uma questão que vai para a zona de convergência de corrente marítima no oceano. É muito comum, certo? A questão de alga. Você entendeu? Beleza? Hoje o pessoal, a hipótese mais provável, ou foi alguma transferência de petrol, pode ter sido, mas não daquele navio grego, ou o óleo veio do litoral da África. Mas vocês se lembram que no começo, o que o governo, não, não, tem um país aí que foi o responsável. Esse vazamento de repente é criminoso. E se isso fosse perguntado para você, provavelmente entre esses países você resolveria por eliminação. Certo? Você marcaria Angola? Não. Não marcaria Angola. O que a Angola tem a ver com o Brasil? Não. Fala o mesmo idioma, está lá na África, tranquilo. Você marcaria a Nigéria? Também não. O que a Nigéria tem a ver conosco? Nada. Você marcaria o Gabão? Não. Também não. Embora sejam membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Agora, se você quer achar um país que, ideologicamente falando, no presente momento, o governo brasileiro enxerga como um inimigo, é claro que você ficaria entre Cuba e Venezuela. É um dos dois. O vazamento veio dali. Agora, aí você precisaria daquela informação básica. Qual dos dois é grande produtor e exportador de petróleo? Qual? É óbvio, moçada. É a Venezuela, que é membro da OPEP. São os dois únicos países da América do Sul, membros da OPEP, Venezuela e Equador. Beleza? Então, durante vários dias, semanas, ao invés de mobilizar recursos humanos, certo? Colocar o Plano Nacional de Contingência em prática. Botar a Marinha para patrulhar o Oceano Atlântico e detectar a origem da mancha. Certo? Buscar imagens de satélite, o que quer que seja. Não. Vamos culpar a Venezuela. E agora, as evidências apontam que o óleo pode ter vindo do outro lado do Oceano Atlântico. Da África. Certo? Daqui da América do Sul é que não veio. Até porque, pessoal, veja bem. A pessoa, com todo respeito, dá um desconto. Meu querido, bem ou mal desenhado, isso aqui é um mapa da América do Sul. Como todo mundo tá careca de saber, a Venezuela tá bem aqui, ó. Aqui é a Colômbia, aqui é a América Central. Beleza? O litoral do Nordeste é bem aqui. Tá jóia? Fala pra mim, como é que o óleo saiu daqui pra cá? Como? Como? Ah, mas era óleo venezuelano. Meu querido, podia ser. Podia ser venezuelano, saudita, iraquiano. Aí a culpa é de quem transportava, não do país de origem. Você sabe muito bem que aqui passa a linha do Equador. Os ventos sopram nesse sentido. Alíseos de Nordeste e Alíseos de Sudeste. Como é que o óleo viria pra cá se o vento é pra cá? Ah, mas o vento não tem nada a ver. Meu querido, bem aqui vem a corrente sul-equatorial. A hora que chega aqui, ela se bifurca na corrente brasileira e na corrente das Guianas. É uma corrente marítima. Vai pra lá. Como é que o óleo vai vir contra a corrente pra bater nesse litoral? É não estudar a geografia, né? Então, nessas horas, ao invés de sair culpando o primeiro que achar na frente, por que que não bota a turma pra investigar a sério, certo? Do que procurar o caminho mais fácil pelo viés ideológico. Todo mundo entendeu? Beleza? Mas, a culpada era a Venezuela. Certo? Tudo bem? Próxima. Vamos lá. O desmatamento e as queimadas na região amazônica foram recordes em 2019, em relação aos últimos anos, segundo dados divulgados pelos pesquisadores. O governo federal contestou, e por não concordar com os dados apresentados, demitiu o físico Ricardo Magnus Osório Galvão, diretor do órgão responsável pela divulgação dos dados. Neste mês de dezembro, o cientista foi escolhido pela revista Nature como um dos dez mais importantes cientistas do planeta. O órgão responsável pela divulgação dos dados sobre o desmatamento e queimadas na Amazônia é... Pessoal, Ricardo Magnus Osório Galvão é físico natural de Itajubá, Minas Gerais, e era diretor desse órgão. Certo? Ele divulgou os dados. Ó, o desmatamento é tanto, o queimado é tanto, é o que nós temos. Não, mas vocês estão mentindo. Mas mentindo pra quê? O que que eu vou ganhar com mentira? Ah, mas nós não concordamos com os dados. Mas, meu caro, o que que eu vou fazer se você não concorda? É um número. Presta bem atenção. Você já imaginou se vocês assistem essas aulas que eu tô dando? E por causa das opiniões que eu falo, é claro que muitos que assistem vão falar que é viés político, e é mesmo. Eu coloco a minha posição. Mas pra tentar argumentar, não pra te convencer, não. Quero convencer ninguém, não. Agora, vamos supor que o professor Luiz faz uma pesquisa. E 80% das pessoas que assistiram essas aulas aqui, dizem que eu sou um cara maçante, grosseiro, certo? Que a minha aula é muito prolixa, que eu fico viajando na paçoca. E 20% consideram a aula boa. 80% consideram a aula ruim. Aí ele me chama aqui na coordenação pra conversar, e fala, Marcelo, 80% dos assinantes, das pessoas que assistiram, disseram que a sua aula é ruim. Você acha que eu vou tentar convencer ele que 80% estão errados. 20% é que estão certos. Eu vou brigar com o número. É isso. Então eu vou falar, professor, então vamos trocar de assinantes. O problema são eles, não sou eu. Você já imaginou um argumento desse? Não é um argumento estúpido. Então, pelo amor de Deus, gente, você tá trabalhando com gente que pesquisa, com gente que estuda, que faz ciência. Você entendeu? Beleza, como é que você vai contestar? Ah, Marcelo, mas os cientistas podem errar, meu querido, qualquer ser humano pode errar. Ah, então é isso que é o problema. Os cientistas vivem enganando a gente, enganando a gente, e você assistindo essa minha aula pela internet, aí com o seu celular também do lado, você acha que quem criou tudo isso aqui foi quem? Foi Deus? Ah, e aí botou Deus no meio, já vai achar que eu tô ofendendo. Mano, para de besteira. Essa é outra coisa que nós temos hoje aqui. Certo? Esse fundamentalismo religioso que tá batendo. Não tô ofendendo ninguém. Eu só quero saber o seguinte. Pra internet, pra esse vídeo aqui, pro seu WhatsApp, pra sua TV a cabo, a ciência é boa. Pra isso aqui, não. Isso aqui ela não presta. Como é que você vai ter duas medidas? Quer dizer que os caras pesquisam pra enganar a gente? É complicado. É complicado. Então o governo adotou o caminho mais fácil. Tem um órgão, tem um diretor, eu não gosto dos números? Troca o diretor. Mas não adianta. Trocando o diretor, os números não mudam. Não mudam. Certo? E o pior é que o cara foi escolhido um dos dez cientistas mais importantes do mundo. Certo? Pela revista Nature, que é uma das mais respeitadas revistas científicas do planeta. Aí eu pergunto. Adiantou alguma coisa? Você vai retaliar o cara? Porque ele pesquisa e fala a verdade, os números? Não dá. É o comportamento mais idiota do mundo. Certo? Só desgasta a nossa imagem. Você entendeu? Aqui dentro, claro, perante a comunidade científica e do mundo inteiro. Agora, a pergunta é. Qual é o órgão responsável pela divulgação desses dados sobre desmatamento queimado na Amazônia? Qual é? É o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais. É o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É o SNUC, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É o IMPA, é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Questão difícil? Não, Marcelo. É o INPE. É o INPE. Quem divulga esses dados é o INPE, poxa. Que tem um corpo técnico maravilhoso, altamente capacitado, qualificado, e que trabalha para subsidiar o governo com dados. Agora, se a turma não gosta dos dados, vai fazer o quê? Certo? Então, criou-se toda essa celeuma em cima de uma coisa que podia ter sido resolvida de maneira muito mais sensata. Reconhecer que o problema existe e ver o que nós temos que fazer para diminuir o impacto. Minimizá-lo. Pronto. Beleza? Tudo bem? Quarta. A guerra comercial que rivaliza Estados Unidos e China intensificou-se no governo Trump e ganhou contornos mais claros quando o presidente americano anunciou medidas de taxação sobre os produtos chineses. A resposta foi a imposição de taxas pelo outro lado também. Os chineses também colocaram taxas em cima dos americanos. Acontece que essa não é apenas uma guerra de taxas. Ela envolve aspectos políticos e econômicos que geram uma tensão crescente entre os dois países, desde que a China desponta como uma grande economia, com potencial para se tornar a maior do planeta. E vai se tornar. Um dos itens que compõem essa disputa comercial é a tecnologia. E nesse campo, a empresa chinesa Huawei se sobressai. Esta empresa é duramente combatida pelo governo dos Estados Unidos por sua liderança em qual setor? Pessoal, se você não sabia, essa empresa chinesa Huawei, ela é uma empresa privada, claro. Mas lá na China você sabe que o capitalismo vai até onde o Estado chinês deixa. Todo mundo se lembra que a China é um país, dois sistemas. É capitalismo e socialismo. Comunismo é ali. Os chineses equilibram isso. Certo? Vai lá na China fazer manifestação. Vai lá pedir democracia. Vai lá pedir voto. Vai lá falar contra a censura. Acabou. Quantos partidos políticos? Um. Só o comunista. Entendeu? Então você vai em Xangai, tem McDonald's, tem Bolsa de Valores, tem Louis Vuitton, tem Ferrari, tem Burger King, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Está tudo lá. Agora sai na rua com faixa de protesto. Convoca a manifestação. Tenta pedir para votar para prefeito de Xangai. Negativo. Liberdade econômica não combina com liberdade política. Então os chineses equilibram isso. Esta empresa, ela é privada. E para você ter uma ideia, como que está a guerra pesada em cima disso? A filha do presidente da empresa, a filha desse cara, que é diretora da empresa, ela foi presa no Canadá a pedido do governo dos Estados Unidos. Os canadenses foram lá e prenderam ela. Sob acusação de espionagem, pá, pá, pá. Arranjaram um motivo. Foi presa. Só depois de muita tensão ela foi libertada e voltou para a China. Então o pepino aqui já envolveu isso. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos pressionaram a União Europeia e o Brasil a não adotarem tecnologia dessa empresa. Certo? E isso porque ela é líder mundial, essa empresa. Certo? Em qual setor? Nanotecnologia médica. Biotecnologia agropecuária. Robótica industrial. Tecnologia 5G. Software empresarial. Em qual setor que essa empresa aqui é líder? Ih, Marcelo, já ouvi falar, cara. É tecnologia 5G. Essa empresa aqui é líder mundial. Meu querido, com a tecnologia 5G, fibra ótica vai para o pau. É um risco. Os americanos estão loucos com essa empresa. Vocês precisam ver o celular dela. Os chineses estão abandonando componentes americanos, certo? Nos seus celulares, para não depender. Pessoal, procura no noticiário qual foi o resultado das vendas de iPhone no mercado asiático. É um mercado onde a Apple mais está perdendo território. E outra, isso aqui está chegando no Brasil, hein? Os caras estão entrando aqui. Com essa tecnologia aqui, certo? Então, essa guerra comercial aqui vai muito além só de questão política e econômica. É domínio tecnológico, certo? E os chineses hoje são líderes no planeta nisso aqui. Se você não conhecia, agora você já sabe. Certo? Vamos lá. No segundo semestre de 2019, multidões saíram às ruas de países sul-americanos para protestar contra medidas impopulares adotadas pelos respectivos governos. Desde aumento no preço dos combustíveis, aumento nas passagens de metrô e até reformas no sistema previdenciário. Entre os países que registraram manifestações e protestos nesse sentido, podemos citar, exceto, ou seja, eu quero o país onde não ocorreram manifestações ou onde ocorreram manifestações, mas não por causa disso, certo? E entre esses aqui, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Argentina, qual foi o país, qual é o país que não se enquadra nesse caso? Qual é? Ah, Marcelo, eu já sei, tá fácil. É a Bolívia. Mentira! O que é isso, Marcelo? Você é um desinformado? Onde já se viu? Eu acompanho o noticiário, tava tendo protesto na Bolívia, tava tendo manifestação, tava tendo... Exato, tava, você é muito bem informado. Só que as manifestações na Bolívia contra e a favor ocorreram devido à reeleição de Evo Morales para o quarto mandato a presidente. A turma de Santa Cruz de La Serra saiu contra e a galera indígena a favor. Entendeu? Com a OEA falando que teve fraude, fraude lançando relatório. Teve fraude, mas não aponta onde que tá a fraude. Não apontou. Aí um general recomenda que ele deve renunciar e ir embora. E esse general, depois da renúncia, passa pra reserva e vai morar nos Estados Unidos. E aí aparece uma senadora, essa é a moda na América do Sul, se autoproclama presidente. Não é legal isso? Uma mulher chega lá no Congresso, fala, eu sou senadora. E agora me deu vontade de ser presidente da Bolívia. Então, a partir de agora, eu sou presidente da Bolívia. Pronto, essa galera aqui me apoia. Certo? Pronto, eu sou presidente da Bolívia. Sem voto, sem nada. Eu me autoproclamei. É a moda aqui. Então, o caso boliviano é esse. Não tem nada a ver com o protesto de preço de combustível e tal. Todos os outros são. Chile, Colômbia, Equador, todos eles são. A Bolívia não. Envolveu a reeleição do presidente Evo Morales. Certo? Porque saiu do país, foi pro México e agora tá na Argentina. Foi concedido refúgio a ele na Argentina. Ele tá lá. Certo? E agora tem um novo presidente, Alberto Fernandes, que tomou posse agora no dia 10 de dezembro. Tá ok? Beleza? Muito bem. Em 13 de março... Ah, não. Essa aqui eu peguei, eu repeti. Eu botei na outra aula. Lembra? Essa aqui é da tragédia de Suzano. Tá? Essa aqui eu já falei. Beleza? Eu botei na outra aula pra ficar com exercício a mais. Então, essa já foi. Tá aqui. Perdão. Em 20 de fevereiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso a proposta de reforma elaborada pela equipe do Ministério da Economia, chefiada por Paulo Guedes. Reforma da Previdência. Certo? Um dos pontos cruciais da reforma da Previdência é a proposta de transição do atual regime previdenciário de repartição para um regime de lacuna. A palavra que completa corretamente a lacuna é para um regime de amortização, como dato, creditização, capitalização ou securitização. Qual é a palavra que completa isso aqui? Corretamente. A equipe do governo queria que o regime previdenciário, que a reforma da Previdência, saísse do sistema de repartição para um sistema de jacer, Marcelo. É capitalização. Eles queriam que o caro contribuinte colocasse o seu dinheiro num banco para quando ele se aposentasse lá na frente, ele começasse a sacar. Ô Marcelo, mas só uma coisa. Mas esse sistema de capitalização não é o que o Chile adotou desde a época do Pinochet? É. E o Chile hoje não é um dos países onde a turma saiu para protestar justamente porque esse sistema não dá certo? É. É o país do planeta que tem o mais alto índice de suicídios entre idosos aposentados. porque o dinheiro que os caras ganham não dá para viver. Não dá. E a turma quer falar que funciona. E não admite que o pessoal saiu às ruas lá em Santiago para protestar porque o sistema não funciona. Privatizaram tudo. A Previdência, a Saúde, a Educação, a Água, a Arnão, isso é a maioridade que falava. Gás, petróleo, tudo privado. Certo? Está lá. E o pessoal está protestando. E a turma acha que a turma está saindo para protestar. Ah, não. Porque estão pedindo a volta do comunismo. Comunismo? Onde? Onde que você está vendo o comunismo, filho? Você entendeu? Beleza? Então, esse é o regime que o pessoal queria adotar. Ô, Marcelo, mas passou? Não. Esse regime não passou na reforma da Previdência que foi aprovada. Mas não pense que, de repente, o pessoal desistiu totalmente de adotar. Talvez no futuro. De repente é um sonho. Tá? Beleza? Então, seria um sistema de capitalização em que o dinheiro seria depositado em bancos privados. Certo? Beleza? Tranquilo, moçada. Esse aí foram alguns dos tópicos que eu escolhi de 2019. A aula não pode exceder muito, os 30 minutos. Eu fico um pouco ali, um pouquinho a menos, né? Certo? Essa é a recomendação aqui da coordenação. E aí eu recomendo que você acesse os sites, pessoal. UOL, IG, Terra, todo mundo. E vai naquele tópico lá, Retrospectiva 2019. Dá uma olhadinha nos principais assuntos. Foi o que eu fiz para pegar e elaborar algumas questões em cima disso. Tá? Para você se manter informado. Tá joia? Beleza? Moçada, no mais, um grande abraço a todos. Boas festas de final de ano. Tenha um feliz Natal, um feliz ano novo com suas famílias. Tá? Lembrando, moçada, que no Natal, cara, é legal dar presente. Eu também vou comprar para os meus afilhados, meus sobrinhos mais novinhos. Você entendeu? É legal dar presente. Beleza. Só não vamos esquecer do aniversariante. O aniversariante não é Papai Noel. É o outro. Você lembra dele? Aquele que é o aniversariante. Não esquece dele, não. Tá bom? Porque muita gente fica falando Papai Noel e esquece ele. Dá uma força para ele que ele merece. Tá joia? Um grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.